Olá, é a vez das trovas de aviação do Exército, o aperfeiçoar e o treinamento voltado para a segurança dos Jogos Olímpicos e para a Olímpia. A NBR acompanha a Operação Pão de Açúcar e traz cemes de 10 militares aviadores dos Batalhões de Salvaté e São Paulo para participarem de exercícios aqui na Cidade Olímpica. Eles trouxeram 14 helicópteros para fazer diversos tipos de exercícios, como, por exemplo, reconhecimento da área, ranobras aéreas, descida de rapel, pousos de ação. O pulso vai até sexta-feira e conta também com as tropas de paraquedistas de operações especiais do Exército. Do Rio de Janeiro, Carolina Rocha.